Fala com a gente, calça a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre Round 6, ou Squid Game. Squid Game, eu gosto de chamar de Round Game, porque eu me confundo com esses nomes, enfim. A gente vai falar aqui sobre tudo o que tá acontecendo com esse que se tornou o maior drama de todos os tempos, principalmente quando se trata da Netflix, é a maior série original da Netflix. Os números saíram, desbancou Bridgerton, teve uma estreia pra 111 milhões de espectadores e a gente tá vendo aí um dos maiores ícones do mundo pop atual. Se a Coreia é uma lula, a gente com certeza tá vendo aí uma das pernas desse jogo, agora com o Round 6, que se tornou esse fenômeno mundial. Fica até o final que a gente vai falar bastante desse drama, tudo. Segunda temporada, curiosidades, enredos, tudo, vai ser tudo. É um dossiê completo. Quando a gente faz esse tipo de vídeo, geralmente a gente faz cinco motivos pra assistir drama X. Mas esse, pô, eu acho que já passou disso, eu acho que é tão especial que poderia e caberia um vídeo ainda mais completo. Sim, e se você não assistiu o Round 6 até hoje, onde é que você tá? Tá dormindo debaixo de uma pedra? Eu acredito que essas pessoas não existam. Mas se você chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, engaje, passa pro amiguinho. Por favor, ajudem produtores de Coreia. Agradecerem. Agradecerem, ajudem a gente, que tava aqui militando muito antes de todo mundo falar disso, a chegar com esse vídeo mais longe, a bater as vidas desse povo aí que nem fardo de dorama, gente. Exatamente, e vai seguir a gente nas redes sociais também, Instagram, TikTok, a gente tá fazendo live na roxinha, a gente viu Round 6 na roxinha com vocês. Tem lá todos os episódios, se vocês quiserem assistir, tá lá disponível, vai lá. Sim, vai seguir a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, dá suporte pra gente que a gente é muito legal e bora pro vídeo. Round 6 conta a história de um grupo de pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e aceitam um estranho convite pra um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais. A história é conduzida pelo Song Hun, que é o protagonista da trama, a gente vê a história pelo olhar dele e ele é convidado e aceita participar do tal Squid Game, né, do jogo da Lula. E nesse jogo ele vai ter que enfrentar outros 455 participantes pra alcançar o tal sonhado prêmio bilionário. Mas afinal de contas, como que esse drama se tornou a maior série da Netflix da história, o maior drama de todos os tempos? Uma das coisas que a gente precisa falar aqui, que com certeza contribuiu pro sucesso gigantesco desse drama é o elenco em peso que ele carrega. Nós temos nomes como Lee Jong-jae, que é o protagonista. Ele tem 48 anos e já foi modelo na Coreia do Sul. Ele também é dono de uma rede de restaurantes italianos de luxo e fundador de uma gravadora de entretenimento. A gente tem pessoas também com Park Hesu, que interpreta o Sang-woo, que tem 39 anos, é o jogador 218 na trama e que está prestes a estelar também a versão coreana de La Casa de papel e ele foi escalado pro personagem Berlim. Temos também o In-Bio Hong, o líder, o misterioso host de Round 6, que está sempre mascarado e vestido de preto. Ele tem 51 anos e possivelmente era o nome mais famoso do elenco antes da série estrear. Ele já participou de filmes como J.I. Joe e o Exterminador do Futuro, o Gênesis. Uma das pessoas que mais despontou nessa trama foi o Lee Ha-joon, o detetive Hwang Jo-no, que se infiltra no Squid Game em busca do irmão desaparecido. E é um dos atores que mais chamaram a atenção do público. Ele é um ator super jovem que tem apenas 30 anos. E nesse drama a gente também tem a consagração de novas caras, novos atores, como a Yumi, a Jang Ho-yeon e o Tribatia Nupan. Eles interpretam personagens como a Lee e a Se-Bio, que são personagens que foram extremamente amados por todo mundo. Estão ali na lista dos personagens favoritos de praticamente todo mundo. E, gente, pra falar pras pessoas assistirem esse drama que não são dorameiras, a gente tem que falar, tem sangue, tem morte, não sei o quê. Pra dorameiras, a gente só precisa falar assim, o Goomio tem duas cenas. Sim, o Goomio tá lá. Ele tá lá, então todo mundo se liga nisso, porque todo mundo é apaixonado com esse homem, porque ele fez o Goblin, todo mundo conhece a carreira desse rapaz, desse homem. Com certeza, pros dorameiras é o maior nome desse drama, apesar de ser apenas uma ponta, né? Um personagem coadjuvante. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Goblin, que é um dos maiores dramas de todos os tempos na Coreia, a gente tem um review aqui no canal, a gente tem resenha dele, então vai dar uma conferir. A gente fica pensando em pessoas que não são dorameiras assistindo isso e pensando, é só mais um ator, e a gente sabendo que é, tipo, o maior ator de todos. Mas a gente sabe que as pessoas não pensaram isso, porque com certeza uma das pessoas que mais viralizaram nesse elenco, o tanto de Ed no TikTok, todo mundo reconhecendo o grande e gostoso que ele é, então ele não precisa de muitas cenas pra marcar não, gente. Mas além do elenco sensacional, o enredo maravilhoso dessa trama também contribuiu muito pro sucesso do drama. Em Round 6, nós temos um total de seis jogos mortais. Ele segue ali aquela mesma linha de jogos vorazes, com o Battle Royale, mas com jogos infantis. Uma coisa muito legal que são todos jogos infantis coreanos, que fazem muito sucesso dentro da Coreia, né, porque todo mundo joga. Então transcreveu muito bem pras audiências, né. Na hora que a gente conhece o personagem do Boongyu, que é a pessoa que oferta aí uma vaga pro 456 no jogo da Lula, a gente primeiro é apresentado a um jogo chamado Dakti, que é aquele jogo, né, que consiste entre as pessoas, como se fosse um bafo, um jogo de taso, por assim dizer. A gente não tem o equivalente a esse joguinho no Brasil. Não é um dos seis jogos oficiais do jogo da Lula, mas é um jogo também que vale a pena a gente comentar, porque é um jogo também que jogam muito na Coreia, mas eu acho que todo mundo que é criança entendeu mais ou menos rapidamente ali aquelas regras. Todo mundo que já foi criança já jogou algo parecido. E o primeiro jogo oficial do Round 6 é o Batatinha Frita 1, 2, 3, que é como se fosse uma estátua, que é aquele jogo que o objetivo é avançar e chegar o mais longe possível enquanto a pessoa estiver virada de costas e você tem que ficar parado quando ela virar de frente. Foi um dos jogos que mais repercutiu com a audiência. O segundo jogo que a gente viu é algo muito popular na Coreia, que é a colmeia de açúcar, que é aquele doce popularmente vendido nas ruas coreanas, que todo mundo faz também em casa, que é muito fácil, quase um melado de açúcar que vira aí um biscoitinho. E a gente tem formas geométricas que a gente tem que tentar destacar sem quebrar o biscoito. Então, assim, foi outra coisa que ficou muito popular aqui no Brasil, porque particularmente a gente não tinha um jogo parecido com esse aqui no Ocidente. Todo mundo tentou fazer esse biscoitinho de açúcar em casa e foi o momento. E no meio desses jogos a gente teve alguns que são muito populares aqui no Brasil também, como Cabo de Guerra, Bolinha de Gude. Todo mundo que é um pouco mais das antigas deve ter jogado muito esses jogos. O quinto jogo é um dos mais cruéis de todos, que é o Ponte de Cristal, que consiste nas pessoas terem que atravessar uma ponte de um lado a outro pulando em vidro, sendo que um é temperado e o outro não. Um aguenta e o outro vai quebrar e você vai cair de uma altura mortal. O último, porém, não menos importante de jogo é o próprio Squid Game, né? Ou Jingo Game, que é o jogo da Lula, que é basicamente uma versão bem mais letal do joguinho coreano de crianças, que é meio que uma luta das pessoas, assim, corporal e vale tudo. Uma coisa aí que a criança tá cansada de fazer, que é essa coisa de contato físico, mas que no drama é quando os riscos estão lá nas alturas. E tudo isso misturando jogos infantis com o Morte, uma coisa meio macabra, com certeza cativa muito a audiência e isso, com certeza, fez com que muita gente ficasse presa no drama. Uma das coisas interessantes também é a produção desse drama. De acordo com o The Korea Times, o Dong Hyuk, que é o criador da trama, revelou que o conceito da obra surgiu em 2008 e o roteiro só foi concluído no ano seguinte. Durante todo esse tempo, o criador disse que hesitou em levar a produção adiante, pois a história parecia muito experimental e sabia que só teria duas respostas do público. Ou seria uma obra-prima ou um completo fracasso. Ele ainda se perguntava se a audiência entenderia o conceito que ele queria passar com todo esse universo que ele tava criando. E tem muita gente que fica perguntando Ah, mas essa história me lembra tal coisa, me lembra tal coisa, me lembra tal outro drama. Então, tem outras tramas que remetem um pouco ao Round 6, essa coisa meio Battle Royale, onde várias pessoas lutam por um prêmio com suas próprias vidas, né, até a morte. Mas essa não é uma história de vencedores. Não. Nessa história nós não temos vencedores. É uma história de underdogs, é uma história de vira-latas. A gente não tem... É tipo aquela equidade da Dima, quem ganhar nem perder, não vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Não é uma história onde inspira alguma luz, algo bom no fim do túnel. É uma história um pouco mais obscura e macabra. Por isso que não é igual a nenhuma outra. E a princípio, o Don Hulk disse que não tinha uma ideia pra uma segunda temporada, mas isso está mudando porque a Netflix está mexendo os pauzinhos ali, porque foi um hit e a Netflix não vai deixar esse hit passar, né, gente? Inclusive, em entrevista à CNN, ele disse o seguinte. Deixei algumas coisas em aberto pra aprofundar na segunda temporada, se ela acontecer. Ainda resta explorar a história do frontman e sua relação com o irmão policial. E as pessoas também estão curiosas sobre o rumo do Gihun após o final. Acho que tem obrigação de contar aos fãs. Se fizer a segunda temporada, seria em cima da tentativa de Gihun em achar as pessoas que fazem parte do jogo como o homem com quem ele jogou no metrô. Acho que ele tentaria encontrá-lo. Há também a história do policial, se ele está vivo ou não. Mas, infelizmente, agora ele está trabalhando em outros projetos, então não tem nada confirmado pra início ou pensar em alguma coisa da segunda temporada agora, nesse momento. Essa série irritou tanto, gente, que ela já tem um impacto cultural enorme. Se você está na internet, só se fala disso. Os produtores de conteúdo de todas as gamas, de todas as coisas, estão fazendo coisa disso. Se você, sei lá, entrar no Rappi pra pedir comida asiática, provavelmente eles incorporaram alguma coisa de Round 6 no cardápio. Realmente é uma coisa muito gigantesca que a gente está tendo na cultura pop, que está realmente unindo todas as gamas do entretenimento. Inclusive, gente, temos até conversas e bulburins sobre possíveis indicações ao Emmy. Sim, Emmy Awards, que significa o quê? O Oscar da TV estadunidense. Sério, é um impacto absurdo. Ninguém nunca nem previa que isso poderia acontecer. Mas, infelizmente, com todo sucesso, sempre tem uma controvérsia ali e outra ali. Dessa vez, a controvérsia principal são acusações de plágio. Nós tivemos diversas acusações de plágio com outras obras também ligadas a Jogos Mortais. Mas, gente, Jogos Mortais são um gênero que abrigam várias obras, como Jogos Vorazes, os próprios Jogos Mortais, Alice in Borderland, que é um dorama japonês, e Round 6 também se encaixa nisso. Mas a principal acusação foi relacionada a um longa japonês chamado As The God's Will. Lançado em 2014, o filme conta a história de Takahata Shun. Um jovem estudante japonês. Após a cabeça de seu professor explodir sem explicação alguma, ele e seus colegas encontram-se forçados a jogar jogos infantis, se quiserem manter-se vivos. E a galera do Twitter começou a achar muitas similaridades entre as obras, como bonecas gigantes, cronômetros e até essa premissa de jogos infantis, né? Após toda essa polêmica, o Don Hook disse que a ideia de Round 6 já estava desenvolvida ali em 2008 e 2009, muito antes de As The God's Will sair e ser lançado. Admito francamente que me inspirei muito nos quadrinhos e na animação japonesa ao longo dos anos. Quando comecei, eu também estava em apuros financeiros, e passava muito tempo em cafés lendo quadrinhos, incluindo Battle Royale e Liar Game. Comecei a me perguntar como me sentiria se participasse dos jogos sozinha. Mas achei os jogos muito complexos, e para o meu próprio trabalho, concentrei-me em usar jogos infantis. E ele ainda afirmou à revista Variety, que ele escreveu muitas dessas coisas se baseando na sociedade capitalista que a gente vive hoje em dia. Eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria ou fábula sobre a sociedade capitalista moderna. Algo que retratasse uma competição extrema, algo como a competição extrema da vida. Eu queria que ela usasse o tipo de personagem que conhecemos na vida real. Os jogos retratados são extremamente simples e fáceis de entender. Isso permite que os espectadores se concentrem nos personagens, em vez de se distrair tentando interpretar as regras. E uma coisa que a gente quer trazer aqui também são algumas curiosidades sobre o drama, que também é um tema muito legal. Uma das curiosidades, inclusive, é por que no Brasil o drama foi lançado com um nome diferente, porque no mundo inteiro o nome é Squid Game. Mas por que aqui no Brasil é Round 6? A tradução direta do nome Squid Game seria Jogo da Lula. Então aqui no Brasil a gente deveria ter o nome Jogo da Lula, talvez. E essa alteração deixou a galera um pouco assim, se perguntando, será que a mudança aconteceu por causa do ex-presidente Lula, né? Que a galera poderia fazer ali uma possível alusão, alguma coisa do tipo. Não, mas eles disseram que não, só porque o nome foneticamente falando Jogo da Lula não ficaria tão interessante. E Round 6 são o número de rodadas que a gente tem nos jogos, enquanto as pessoas estão ali jogando o Squid Game. Então foi basicamente uma decisão executiva da Netflix em trazer esse título aqui pro Brasil. Agora, uma outra curiosidade muito legal é sobre o primeiro jogo mais popular, com certeza, da série, que é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Que realmente, muitas pessoas nem sabiam, tem uma equivalência em português mesmo. É a mesma brincadeira, muitas pessoas no Rio jogam isso. Mas essa frase, é, Mogul Akot Pias Midak, que é a forma que eles falam em coreano, é uma brincadeira de verdade por lá, que é muito popular. Inclusive a gente vê grupos como o BTS e vários outros grupos do K-pop, em programas de variedade, em reality shows, jogando esse joguinho. E é o nome de uma das músicas novas da Ciel, Hua. Na verdade, se você olhar até o teaser da música, ela tá falando sobre essa brincadeira e ela tá referindo como se ela fosse, tipo, a dona do jogo. E ela até lançou antes mesmo o Round 6 a lançado, então pra vocês verem que é realmente uma coisa muito intrínseca à cultura coreana. Uma coisa muito interessante também é que os dois primeiros episódios levaram seis meses para serem gravados, porque o diretor tava mais acostumado ali em fazer longas metragens do que série propriamente dito, e ele levou um tempo pra se acostumar com essa nova dinâmica. E o que fez a Netflix ficar de olho e querer pegar aquela história pra si foi porque a história se tratava de uma luta de classes que conversava muito com a realidade. Uma das coisas muito legais é que principalmente na primeira cena depois, né, e antes mesmo do primeiro jogo, que é Batatinha Frita 1, 2, 3, a gente tá vendo ali o quê? 456 pessoas na trama, em tese. Muitos de nós, ao ver aquilo, com certeza pensamos, não tem 456, ou seja, mais de 500 pessoas naquele set, se contar todo mundo. Mas tinha, de fato, tinha 456 atores ali interpretando os jogadores do jogo da lua. Então, realmente, é uma coisa por isso que ficou tão real. Não era CDI, não era computação gráfica, era realmente 500 extras num set. Ficou muito legal e muito bem filmado. E dá um valor de produção ainda mais requintado pra obra, né? E a gente vê, ao longo da trama, diversos símbolos de Playstation ali. A bolinha, o triângulo, o quadrado, mas afinal, o que que eles significam? Na verdade, esses símbolos, eles estão em uma estilização do alfabeto coreano Hangul. O círculo representaria o O, o triângulo, o J, e o quadrado, o M, do jeito como é escrito no alfabeto coreano. E todas as combinações dessas letras juntas dá o Odingo Game, que é o nome em coreano desse drama. E a gente consegue ver essa estilização acontecendo até na abertura do drama. Realmente, isso é muito legal. Essa estilização também tá na parte dos guardas, né? Cada guarda ali tem a sua função e eles também carregam símbolos naquelas máscaras pretas. E emendando pra próxima curiosidade, esses símbolos, eles têm uma hierarquia. Se você assiste com atenção, você consegue perceber isso. Os círculos são os trabalhadores, os triângulos, os soldados, e os quadrados são os chefes. Uma das coisas muito legais também desse drama é que a Jenny do Blackpink tem várias ligações com pessoas desse elenco. A gente já chegou a falar aqui no Blackpink News que ela é BFF da Jung Ho-yeon. Ela, inclusive, mandou um coffee truck, né, pro set de filmagens. Nós não são amigas de longa data. E por causa disso, ela ficou até acreditada, né, nos créditos finais de Squid Game. Mas o mais legal disso tudo, gente, é a ligação que ela tem com o Lee Jeon-jae, que é o personagem principal, que é o ator principal da trama, né? Que ele era um dos maiores atores coreanos na década de 90. E um dos seus personagens mais famosos foi o Jae-hee in Sandglass, que foi um papel que consagrou ele como um dos maiores atos coreanos daquela época. A mãe da Jenny era tão apaixonada tanto pelo ator quanto pelo personagem dele que ela falou que se ela tivesse um filho, ela daria o nome de Jae-hee pra esse menino. Mas veio uma menina e ela pensou, bom, Jenny é o nome coreano que mais se assemelha a Jae-hee, né? Equivalente pra uma mulher. Então, por isso que a Jenny tem o nome que ela tem, gente. Isso é muito legal, como as coisas estão entrelaçadas, sabe? E 20 anos depois ela seria amiga da CBO, que é uma das principais... Gente, atuaram no Kun e John-jae. E aí mandaria um truck pra menina e aí ela seria acreditada no final dos créditos em Round 6. Gente, o quê? Nossa, minha mãe é fan de Jae-hee, e ela 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 é fan de Jae-hee. Então, a mãe que ela é fan de Jae-hee, e ela é fan de Jae-hee, e ela é fan de Jae-hee. A vida é muito circular, né, gente? Gente, sério, é uma coisa muito louca, é uma obra tão rica. Tem várias outras curiosidades, mas a gente teria que fazer realmente um filme de uma hora pra contar tudo o que aconteceu, do telefone que foi vazado, das coisas que eles deixavam pistas lá, dos joguinhos em volta da sala principal onde todo mundo dormia. Tem muita coisa legal, mas a gente reuniu aqui algumas das maiores curiosidades que a gente julgou mais interessantes. A gente tem muita alegria de saber que as pessoas finalmente estão conhecendo, e agora a gente, que é Dorame velha, das antigas, tá tendo nossas versões validadas. Sim, Dorame são ótimos, que é dramas, dramas japoneses, são maravilhosos, eles são incríveis, e todo mundo tem que parar pra assistir, porque é muito bom, e vale muito a pena. É muito bom, dramas não são só histórias de dramas, não são só histórias de romance, nós temos dramas de diversos estilos e gêneros diferentes, e agora as pessoas estão finalmente começando a perceber e a ver isso, sabe? Sim, a série mais assistida da atualidade da Netflix é um drama, sem choro, é um drama. E nós também estamos pensando em trazer e planejando os vídeos sobre alguns dos atores desses dramas. Vocês estão querendo que a gente fale sobre alguns dos atores aqui? Comenta aí, gente, que é essa coisa. Se você chegou até aqui, muito obrigada, gente. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que você mais gostou, o que você mais gostou na trama, e é isso. Um beijo. Anjão!